A gente vai dar uns 50 reais, segura. Ela segurou, agora está embolando o dinheiro. Embolando o dinheiro. O caixa separa o troco dela de 50 reais. Ela já escondeu os 50 reais em outro compartimento da bolsa dela para não aparecer para o caixa. O caixa está perguntando os 50. Pergunta dos 50, ela fala que já deu os 50 reais para ele. Mostra a carteira. E vai embora. Pega e vai embora.